E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Dimas Castro e eu estou aqui mais uma vez para ensinar algumas coisinhas para vocês e hoje nós vamos falar de tapping Bom, o tapping que eu vou ensinar é um tapping básico É um tapping que vai funcionar em lá menor Vamos seguir a seguinte casa Você tem que ter um conhecimento de escala, mas eu não vou falar muito sobre isso Qualquer pessoa que toca guitarra, que já esteja em um nível um pouquinho bacana já dá para tentar começar a fazer essa técnica bem aclamada no rock and roll Então olha só, dedo 1, quinta casa, primeira corda, quinta casa Dedo 4, oitava casa, na mesma corda E o dedo 1, no caso o dedo indicador, ele vem na primeira corda também, só que na décima casa Esse vai ser o tapping na primeira corda Ok? Então, posicionando novamente, quinta casa, primeira corda Posiciona o dedo 4 na oitava casa, na mesma corda E o dedo indicador da mão direita na décima casa Ok? Agora olha só como é que funciona O tapping Na verdade o tapping não passa de uma ligadura, né? É uma ligadura bem funcional, com as duas mãos E onde nós vamos usar o dedo indicador da mão direita para fazer a martelada Então você tem que tocar E sentir esse som Tá bom? Então Tudo vai começar com o tapping O tapping é na mão direita Então você vai tocar Do tapping Quando você bater, você vai puxar Para baixo Como se fosse uma beliscadinha na corda Parece sirene de ambulância, né? Depois desse movimento Você acrescenta o dedo 4 na casa 8 Quando você acrescentar o dedo 4 Toma cuidado para não acontecer isso Não é para puxar Nessa versão não Então É para tocar E simplesmente reiniciar Aí você vai ganhando velocidade Aos poucos Na corda de cima É a mesma coisa 5, 8 e 10 Na corda de cima Na terceira Se muda um pouquinho 5, 7 e 9 Na corda de cima 5, 7 E o dedo indicador na direita Volta para 10 Na de cima A mesma coisa 5, 7 e 10 E na de cima 5, 8 e 10 Eu aconselho tocar Começando a fazer No início Eu acho interessante fazer Umas 4 vezes para cada corda E vai aumentando a velocidade Gradativamente Nada de pressa Porque senão fica embolado Essas técnicas de velocidade Deve começar treinando lento Ok? É muito importante Força nas duas mãos Tanto na martelada Quanto na ligadura Aqui E a colocação do dedinho Segura o braço da guitarra Assim Ok? A posição da palheta Eu vou falar numa próxima aula Por enquanto Continua treinando Aliás Comece treinando Desta forma Ok? Segura o braço assim E martela com o dedo indicador Ok? Bom, é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham aprendido Treinem bastante aí E só para deixar uma coisa aí Um pouco mais explicada Esse taping foi feito Na escala pentatônica Pentatônica de Lá menor Ok? Depois eu deixo algumas informações Na descrição aí Valeu, obrigado Até a próxima Dê um like no vídeo E se inscreva no nosso canal Valeu, pessoal